E os guias que ensinam a pessoa a rezar, Deus e os guias, os santos e os orixás é quem ensinam a pessoa a rezar Seno, pode ir lá rezar, que quem tiver fé, se a pessoa ir com fé, pode rezar, que fica bom Fala pessoal, sejam todos bem-vindos aqui no canal Maria Santa No vídeo de hoje, vamos tirar dúvidas de alguns inscritos E para ser mais específico, tirar dúvidas de um inscrito que fez uma pergunta aqui E aí essa pergunta pode ser a pergunta de muitos Isso em relação a vídeos que a gente trouxe aqui, coisas de rezas, orações, ensinando E ensinando a rezar mesmo, então já pede para o pessoal se inscrever no canal Aí você se inscreve no canal, curte, compartilha e deixa o seu like E que reza coisa boa Aí se você quer saber que a pessoa aprendendo Então eu vou ler o comentário aqui Sim E aí a senhora vai responder aqui É isso aí Para todos que estão assistindo esse vídeo, né? É Porque a dúvida dessa inscrita aqui, que fez essa pergunta, pode ser a dúvida de muitos É A pergunta é essa aqui, que está aparecendo aí na telinha Então a senhora vai responder essa pergunta E que com certeza vai ser para muitos outros aí, vai servir É Então a pergunta é A senhora queria falar mais alguma coisa? Não, disse A pergunta é Qualquer pessoa aprendendo essa frase no vídeo, essas frases no vídeo Já se torna um benzedor? Basta ter fé? Essa é uma pergunta de Linda Morena Aqui no nome do perfil Aí vai ser um benzedor, a pessoa tem que ter o dom E tem que ter preparativo E fé Tendo fé, pode vencer Tendo os apreparativos, pode vencer Tendo os guias, pode vencer Né? Que aí sim Então não basta apenas pegar essas orações e sair dizendo Ah, eu aprendi uma reza, eu vou não rezar Não pode a pessoa rezar e quando ela vai passar a pessoa Se não tiver o apreparativo, é rezando muito fácil Porque é tudo coisa pesada Porque às vezes se a outra pessoa tiver de olhada Por isso que a senhora sempre fala, para não ficar na frente É, para não ficar na frente Porque se tiver de olhada e rezar, vai acabar tirando daquela pessoa e passando para si próprio Da pessoa que diz que está rezando E aí, como não tem o conhecimento Não tem o conhecimento, não tem os apreparativos Não tem no guia Os guia, os rezadores Os guia, rezador Que não é o que reza, quem reza é o guia Aí não tem no guia, os rezadores não pode E tendo pode rezar tudo Né Isso aí Então se uma pessoa tendo guia, os guias Só que ela não sabe rezar Aí ela aprendendo a rezar aqui no canal Essas rezas que a senhora sempre ensina aqui Então ela aprendendo, ela pode rezar? Ela aprendendo pode rezar Ela tendo os guias pode rezar Então está respondido aí, né? É Com certeza Mais alguma coisa? Complementar mais alguma coisa aí? Não Já digo, né? Que os guias é quem ensina a pessoa a rezar Deus e os guias São falinha Os santos e os orixás é quem ensina a pessoa a rezar Tendo pode ir lá rezar Que quem tiver fé Se a pessoa ir com fé pode rezar que fica bom Se o que a pessoa estiver rezando tiver fé Pode rezar que fica bom Agora se não tiver fé nem eu e nem que eu estiver rezando É a mesma coisa que nada Porque é interessante aí Quem é que reza não é a senhora São os guias É Deus, os santos e os guias Sem esse auxílio dos guias Não tem nada certo É por isso que quando o povo me agradece Digo, não Tem que agradecer a Deus Que foi quem me ensinou Deus, os santos e os guias e os orixás É esses quem É o dono da reza Ah, então tem muitos que dizem aí Muitos charlatuns que dizem que sabem rezar É, se tiver sabe Se não tiver Mas na maioria Tem muitos que sabem, né? Tem muitos Mas tem muitos que acabam Não sabe disso que sabe, né? É, e aí pronto E aí o tiro acaba saindo pela culatra É Então você, cuidado E tem uns também que até sabe Mas não quer rezar Não quer rezar, né? É Sabe, tem, mas não quer Não quer pra não ter compromisso Com o povo Não Né? Não ajudar o povo E é ruim essas pessoas assim Se a pessoa tem, tem que ajudar Se a pessoa quer Tem que ajudar quem não quer Se tem, tem que ajudar quem não tem Se é, tem que ajudar quem não é E é por isso que o mundo é completo Composto de tudo Né? Tem pai de santo Tem mãe de santo Tem, tem Mãe de não sei o que Mãe de pai Lá vai Zelador espiritual Rezador Zelador Tudo Né? Católico É Evangélico Tudo é Coisa Depende da pessoa Fé em Deus Tendo fé em Deus Tudo é bom E não tem fé em Deus Nada é bom É Então Tá respondido aí Né? Tá respondida a pergunta E por aí sim Então já pede pro pessoal Se inscrever Aí você se inscreve no canal Curte, compartilha Deixa o seu like E pronto Mais alguma coisa? E aí sim Aí já deu Né? Quem sabe Quem sabe Tchau Tchau